Oi meninas, tudo bom? Para quem não me conhece, sou a Joyce Ribeiro, modelo e agitante da Zenaid. E hoje estou aqui para mostrar esse conjuntinho maravilhoso que a Zenaid fez. Fala sério se a Zenaid não arrasa, né? Arrasa nas peças dela demais. Olha só que conjuntinho super lindo, nessa cor azul, né? Bem destacante, bem bonito, né? Olha só que lindo, né? Super confortável e sexy, né meninas? Muito lindo. Fala sério se não ficou show. Então, se você quiser adquirir quantos moldes dessas peças, quantas peças e também quantos materiais para produzir as peças, é só entrar em contato com a Zenaid e Moura, viu? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, comenta aí abaixo nos comentários o que vocês acharam, hein? E também segue a gente lá no Instagram, participe dos nossos grupos lá no Facebook. Eu deixo esses links aí tudo abaixo, é só para vocês clicarem, gente. É muito fácil, viu? E também a Zenaid fez o vídeo produzindo essa linda calcinha, vou deixar o link aí também para vocês. E a gente já deixou o molde aí no canal, tá? Então é isso, grande beijo.